E olha, do Rio de Janeiro nós vamos a Brasília conversar com Glauco de Queiroz, porque a Receita Federal abre hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Não é isso, Glauco? Bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso, né? Cerca de 1 milhão e 200 mil contribuintes serão contemplados neste lote. O valor total do crédito é de 1 bilhão e 900 mil reais. E um pouco mais de 221 milhões de reais serão pagos a pessoas que fazem parte de grupos prioritários, com idosos, professores e pessoas com deficiência. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar o site da Receita Federal a partir das 10 horas da manhã. Sua consulta também pode ser feita por meio de aplicativo para dispositivos móveis. Já o pagamento será feito na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de setembro, diretamente na conta bancária informada na hora da declaração. Lembrando que este é o último lote de restituições do exercício 2022, dentre aqueles que não apresentaram inconsistência. Segundo a Receita Federal, neste ano, um pouco mais de 1 milhão de declarações ficaram retidas na malha fina. O número representa 2,7% do total de declarações e o principal motivo foi a omissão de rendimentos. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.